Olá, meu nome é Pericles Martins, eu sou artista orientador de teatro da equipe Leste 2. Este conteúdo integra as ações do Programa Vocacional 2020 da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Vocês, vocês que vão emergir das ondas em que nós perecemos, pensem duas vezes antes de falar das nossas dores, nos tempos sombrios, em que vocês tiveram a sorte de escapar. Nós sabemos, o ódio contra a baixeza endurece os rostos, A cólera contra a injustiça Faz a voz ficar louca Infelizmente nós, que queremos preparar o caminho para a amizade, não pudermos ser nossos amigos, bons amigos. O Tribunal anula a decisão que destinava o Fundo Eleitoral para o combate ao coronavírus. O Fundo de Financiamento de Campanhas tem valor previsto de R$ 2 bilhões para este ano. E este dinheiro deve ser destinado aos partidos políticos a partir de junho. O desenlace comum de todos os apelos dos fracos. O desenlace comum de todos os apelos dos fracos. O desenlace comum de todos os apelos dos fracos. Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Uma testa sem rugas é sinal de indiferença. Aquele que ainda ria é porque ainda não. Aquele que ainda ria é porque ainda não. Recebeu a terrível notícia. Que tempos são esses que falar sobre flores é quase um crime? Pois significa silenciar sobre tanta injustiça? Aquele que cruza tranquilamente a rua. Já estão sabe o que? Necessitados aos amigos. Aquele que encontra necessitados? Ou hein? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto